16 Zoolotti, vai a junta do 6, 18 ou 19, empregão, está na passarela, dá uma olhada no risco que tem aí na lateral, na lateral, na lateral, e no para-choque traseiro lá direito também está riscado, muito bom, muito bom. 32 mil reais, eu tenho por enquanto o 32, Emílio Emaunel, é, Alopiauí, é do Emílio, 32 mil reais, eu tenho por enquanto o 32, e quem dá mais? E o basta na área, gente divina, Roberto Gomes, Eduardo Henrique, olha a nova, 33 mil reais, eu tenho por enquanto o 33, é oferta por enquanto o 33, e 500, 34, e 500, 34, e 500, 34, e 500, eu tenho por enquanto, e quem dá mais? 34, e 500, eu tenho por enquanto o 34, e 500, eu tenho 35 mil, 35 mil reais, eu tenho por enquanto o 35, 35, Anderson Café de Alpenas, Minas Gerais, 35 mil reais, eu tenho por enquanto o 35, 35, eu tenho, não mais? 35 mil reais, eu tenho por enquanto o 35 mil, e 500, 35 mil reais, eu tenho por enquanto o 35 mil, e 500, 35, e 500, é o ganhei, de Poços de Caldas, ganhei, 35 mil reais, eu tenho, 35 mil reais, eu tenho por enquanto o 36, alô Arthur Batista, o Ceará, o Henrique, o Ceará, a briga é mineira, é, e quem se... Seguro o que, sei lá, meu, meu, é, o, 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 o banco segurou, e eu vou vender, olha que belé, dole uma, 36, e 500, por enquanto, eu vou vender, 36, e 500, dole uma, 36, e 500, dole uma, 36, e 500, eu tenho de várias, a grande, para vender, dole duas, e 36 mil, e 500 reais, A mano, a mano, a oferta, e 7, e 500, dole uma, 37 mil reais, o eu tenho por enquanto, o treino, e 37, e 500, ou ele duas, e 37 mil reais, a manu outro, e 15 mil, e 500, e 500, e 15 mil, e 500, entregue. Lote número 26 É um weekend Tracking 1515 Olha a torre do amortecedor Dianteiro As torres As torres dos amortecedores 17.400 E a oferta Papai 17.400 Tem de oferta 1.800 17.800 tem oferta Não mais 17.800 de oferta E se não mais estou pegando o condicional Vou vender? Não 17.800 eu tenho 17.800, 18.2 Agora eu vou vender 18.800 eu tenho de oferta Por enquanto e se não mais eu vou vender 12.400 Eu tenho e vou vender 18.600 eu tenho 19.000 19.000 reais eu tenho de oferta Por enquanto e 200 Nenhuma 19.200 eu tenho de oferta Por enquanto e se não mais eu vou vender 12.000 reais E 19.800 É venda 96 ao lado É azul segura Tudo azul Azul Segura C3 GLX 1.4 Flex 2088 É média monta É de alagamento É submarino Empregão É média monta De 7.200 reais 10.200 reais eu tenho por enquanto 7.400 eu vendo Já tenho do campeão 21 E vou vender 7.400 eu tenho no C3 de alagamento E se não mais eu vou vender 12.000 reais e 7.400 reais A maior oferta Ninguém mais? Tchau Vendido Lote 152 HB 201718 Sinistro Pequena monta 34.500 eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais? 34.500 eu tenho 34.500 eu tenho 34.500 oferta 35.000 35.000 Oferta por enquanto Não mais E 500 35.500 eu tenho Não mais 35.500 36.000 Sinistro Pequena monta 36.000 eu tenho de oferta Por enquanto E 500 36.500 Manda pra mim 36.500 eu tenho 36.500 oferta E vou vender Dá-lhe uma 36.500 eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais eu vou vender 37.000 Dá-lhe uma 37.000 reais Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais eu vou vender Dá-lhe duas E 37.000 reais E se não mais É venda Lote número 164 De Peregrão Ford KS 1.01920 É média monta É de alagamento É submarino Em leilão Um veículo recuperado De enchente Tá aí 21.000 reais Eu tenho do Defensor de São Paulo 21.000 reais Eu tenho 22.500 22.500 É do Rafa Pavão 22.500 eu tenho Olha O Carlão tá falando Que o alemão Vai virar por uruca No final do ano Meu Só engordando Meu Tá gordo mesmo Alemão Tá um leitãozinho É É beijo É Vou te falar um negócio Viu alemão É beijo Essa pandemia Tem muita gente Que engordou Tem Principalmente as mulheres Toca Você vai apanhar em casa Hoje hein 24.000 Tá brava por quê? Só porque engordou? 3 quilos 25.000 reais É do Márcio Jipa De Jiparaná Em Rondônia 25.000 reais Eu tenho por enquanto E vou vender Do Luma 25.500 Eu tenho por enquanto E vou vender Do Luma 25.500 Eu tenho por enquanto 25.500 E seis Do Luma É o Zezinho Sorocaba Tava sumido Zezinho 26.000 Eu tenho Vou vender Do Luma Do Luma Do Luma 26.500 Eu tenho por enquanto De Jiparaná 26.500 Eu vou vender Do Luma Do Luma É do Márcio Jipa E 26.500 Reais É venda Eu tenho por enquanto 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 Eu tenho por enquanto